Vive preocupado, ansioso, vive achando que se perder o material acabou tudo, não, tudo acaba quando a gente perde a fé, tudo acaba quando a gente perde a esperança, tudo acaba quando a gente deixa de ser justo, tudo acaba quando a gente deixa de ser decente, tá? Ah, pense nessa grande verdade, são poderes, poderes, eu não falei nada aqui que você não possa, nada aqui que tenha em loja para vender, porque tem muita gente que acha que a felicidade está nas coisas que estão para vender, não, a felicidade ela está dentro de nós, ela é um estado de espírito que se adquire de acordo com o nosso pensamento, com as nossas práticas e com aquilo que a gente busca tornar virtude, alimente o lado bom, todos nós seres humanos temos o lado bom e o lado ruim, alimente o seu lado bom, seu lado decente, busque a simplicidade, a paz de espírito que você vai se sentir bem em qualquer lugar.